Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Carlos, Srs. Deputados. O atual Orçamento prevê investimento público com destaque para o investimento em projetos estruturantes que contribuirão para uma urgente melhoria dos transportes públicos. Após a implementação do Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos, deu-se um brutal aumento da utilização da rede desses transportes, o que demonstra a pertinência e o mérito da medida. Começar pelo PART foi uma decisão estratégica, Srs. Deputados, pois entendemos que o mais importante era encontrar mais um, sim, mais um instrumento de evolução de rendimento direto às famílias. Não acredito que haja um português que tivesse feito o que o Sr. Deputado Carlos Chival do PSD há pouco referiu que pretendia e que teria como consequência não haver neste momento redução do tarifário. Temos consciência das inúmeras dificuldades com que o nosso Governo se defrontou quando percebeu que muitas das obras estruturantes da ferrovia não estavam pensadas, não estavam analisadas e muito menos candidatadas a qualquer Programa de Fundos Europeus. A linha de Cascais é um bom exemplo disto. Serve além de Lisboa, também serve a Oeiras e foi alvo ao longo de muitos anos de um total desinvestimento no material circulante e que resultou em supressões de horários, diminuição do número de carragens, carruagens em circulação, entre outros constrangimentos, estando cada vez mais longe de servir de forma digna todos os utilizadores desta linha. Dito isto, e porque é prioritário garantir que o transporte público se assuma verdadeiramente como um serviço público de qualidade e um veículo de transformação das políticas de mobilidade, contribuindo de uma forma clara para a descarbonização dos grandes centros urbanos e consequentemente do país, a questão que lhe coloco, Sr. Ministro, é qual é o ponto de situação exato das enunciadas e urgentes obras de requalificação da via, da catenária, das plataformas nesta linha e quando se prevê a sua finalização. Obrigada.